Você é estudante universitário ou está no nível médio e quer experimentar como é trabalhar em uma agência reguladora de excelência? Então fique atento às oportunidades do programa de estágio da Agência Nacional de Energia Elétrica. Estagiar aqui é uma experiência que me mostra como eu posso contribuir para a sociedade. O estágio na ANEL existe desde as origens da agência, mas um programa estruturado de estágio, como alguns modos que nós temos hoje, existe aproximadamente desde 2010. De lá para cá nós formamos 500 estudantes. O estágio na ANEL foi uma experiência super importante para mim. Ter conhecido a ANEL e seu funcionamento foi fundamental para a decisão de me dedicar ao concurso 2004. Estagiar na ANEL é bom porque eu realmente sinto que o meu esforço é valorizado e todo o trabalho ali em equipe te integra na realidade da tua futura profissão. E aí E aí E aí